Ei, foram agressivos assuntos citados ao meu respeito Tudo que vivemos juntos, se for por mim tá deceito Consultando os sentimentos descobri que o casamento da gente chegou ao fim Nunca imaginei que um dia a vida dois que eu queria fosse mudar tanto assim Foi amargo o que eu vivi, padecendo até agora Não dá mais eu decidi, dessa vez eu vou embora Eu nunca encontrei razões pra quebrar opiniões Essa também eu não vou Cansei de ser idiota, como paciência esgota A minha se esgotou Você se casou pensando Que casamento enricava Eu também casei pensando Que você também me amava O tempo passou ligeiro Não pude lhe dar dinheiro Você não me amou também Ambos fomos enganados Mas os únicos culpados Somos nós e mais ninguém Serei mais um infeliz A perambular nas ruas A casa foi eu que fiz Mas pode ficar que é sua Da mobília eu quero apenas Uma mala da pequena E uma roupa de serviço Segundo a lei que não para Quando um casal se separa O homem só leva isso Zela outro matrimônio Pra zombar da sua vida Dividir o matrimônio Humano e o mal e vida Se o seu problema foi esse Não tenho mínimo interesse Pode ficar sossegada Sem razão, mas sou sincero Por mais que eu sofra Não quero lhe prejudicar em nada Eu sei das dificuldades Que vou ter, mas estou disposto Prefiro sentir saudades Do que morrer de desgosto Essa decisão pensada Precisava ser tomada Por nós agora ou depois Você por dez me agride Mas nem por si se decide Eu decidi por nós dois Tchau, vai!